E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje é o último dia do desconto no curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Ele ficou com desconto aí mais de um mês, o preço normal dele é de R$29,90 e com desconto tá por R$24,90, o link tá na descrição. E além disso, ontem foi lançado o Mega Combo para YouTubers. São três pacotes, tem o pacote Starter, que é o pacote mais completo, com mais de 10 produtos, vários cursos para você que quer alavancar o crescimento do seu canal, que quer fazer com que o seu canal cresça mais. Esse pacote é mais voltado para quem está começando no YouTube, mas se você já tem algum tempo no YouTube, não tem problema, tem vários cursos legais para você, tanto na parte de crescimento do canal, quanto na parte de edição de vídeo e imagem. Isso aqui é para você que está cansado de correr atrás, produzir, fazer o conteúdo e não ver crescimento algum. Então isso aqui vai te ajudar muito no crescimento. O preço normal seria aí mais de R$300,00, mas essa promoção tá por R$52,90 em até 12 vezes. Além disso, tem os dois pacotes, o Pro, para aquele YouTube que já tem mais tempo de experiência, mais tempo aí de canal. E são seis cursos de R$195,00 por R$44,90 e o pacote Editor. Para você que quer apenas a parte de edição de vídeo e imagem, quer aumentar o seu conhecimento nessa parte. Então, o pacote de R$123,00 por R$39,90 e são cinco cursos. Os links estão na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.